Eu sou a Marina Magalhães, vi da Escola Básica Secundária de Ritings, de Vítico, no Porto, e comecei num curso de Microbiologia na Universidade Católica. Eu escrevi este curso, não só porque era o único que há, mas também porque é o melhor. Tenho os melhores profissionais e é a melhor forma de lidar com os alunos. E a minha profissão é mesmo ser microbióloga e estudar e trabalhar num centro de instigação. Legenda Adriana Zanotto